Sardas tá super na moda e eu descobri um método que parece assim que é muito bom Eu vou usar esse L'Oreal Paris, eu escolhi na cor castanho escuro Ele é de retoque de raiz, ele é spray, ele sai na água, então não precisa ficar com medo Bom, a primeira coisa é saber como aplica, peraí A gente vai agitar bem E eu vi a Karen Bacchini fazendo, ela espirrava primeiro numa folha e depois subia pro rosto Será que mais longe? Vamos ver Agora é agora, hein Não consegui ver Agora veio, eu tô vendo ali no espelho, aqui Vou chegar mais perto pra vocês verem Aprovado, e aí, vamos testar?